Filco PSL1QF O PSL1QF da Filco é sem dúvida uma escolha excepcional quando se trata de manter o seu ambiente agradável durante todas as estações. Esse modelo continua a brilhar aqui no nosso ranking devido a suas características notáveis. Com um amplo reservatório de 4,5 litros, ele oferece uma capacidade média que o torna uma opção versátil para manter o ar confortável na sua casa. No entanto, uma das características mais impressionantes é a sua potência variável com 1.500 watts em 127 volts e 2.000 watts em 220 volts. Essa potência superior o destaca, tornando-a uma opção poderosa para a climatização de ar. Uma característica que também merece destaque é a flexibilidade de controle de potência, especialmente no modo quente. Isso permite que você escolha entre a potência máxima ou média, o tornando útil tanto no verão quanto no inverno. O PSL1QF oferece uma ampla gama de funções, incluindo ventilação, aquecimento, resfriamento e umidificação. A ventilação possui configurações de baixa, média e alta, e as funções de oscilação e umidificação podem ser usadas separadamente ou até mesmo combinadas, com a exceção do modo de aquecimento. E vale mencionar que esse climatizador também é equipado com uma função de timer, que permite programá-lo para funcionar de 1 até 8 horas, oferecendo praticidade e economia de energia. E a capacidade de remover facilmente o reservatório e o pré-filtro dele simplifica a manutenção e limpeza, mantendo o aparelho em ótimo estado de funcionamento por mais tempo. Com dimensões de 69,5 cm de altura, 27 cm de largura e 36,5 cm de profundidade, ele se destaca pela sua altura, que permite uma ventilação eficaz mesmo quando você está deitado na cama. No entanto, é importante notar algumas limitações aqui desse modelo também. A ausência de modos adicionais, como o modo de dormir, pode ser sentida, especialmente para aqueles que são sensíveis a ruídos durante a noite. Além disso, algumas reclamações surgiram sobre a remoção do reservatório e do filtro, que exigem desparafusamento. No entanto, como a manutenção regular a cada duas semanas, essas preocupações se tornam mais gerenciáveis, por assim dizer. Resumindo, o climatizador de ar Filco PCL1QF se destaca como a melhor opção de climatizador de ar quente e frio devido à sua potência, versatilidade e diversas funções. Embora algumas melhorias possam ser feitas em termos de modos adicionais e facilidade de manutenção.